Ela não me representa mais, assim como a Alvê também não me representa mais. E digo para vocês que eu tenho um sentido de vergonha quando eu chego nas superintendências e eu vejo o tratamento que é dispersado para aqueles que é tido conservadores. Uma minoria, em torno de 30%. Mas isso me incomoda, porque foi essa polícia geral que eu deixei há quatro anos atrás. E essa polícia geral, ela não representa mais nem a sociedade, nem tampouco aqueles que são conservadores. Bom, mas eu estou devolvendo um pouco a CXR há aproximadamente cinco meses. Ele foi preso no dia 12 de dezembro de 2022, com um pedido à vice-presidenta do Curador da República, Tornê Indoura, que pediu a prisão até paralelo por cinco dias. No dia 10, ela pediu, no dia 12, Alexandre Moraes atendeu o pedido dela, não concedendo cinco dias, mas dez dias, violando a lei 7960, que fala em cinco dias. E já começou o primeiro ato ilegal dele aí. Ele transformou, ele simplesmente, ele pegou a própria frase dele, violando o titular da ação penal para o Ministério Público, decretou a prisão temporária do CXR em dez dias. No décimo sexto dia, a doutora Indoura ingressou com a revogação da prisão temporária. Ele não atendeu. Transformou a prisão temporária em preventiva, ao arrepio do titular da ação penal para o Ministério Público, a vice-procuradora. De novo, ela se manifestou pela segunda vez pela liberdade dele. Tudo isso, num parecer que ela emitiu. Dia, agora dia 20 de maio, a doutora Indoura fez um parecer e, na ocasião, ela denunciou o cacique Sereira pelo artigo 286 do Código Penal, que chama-se de incitação ao crime. Pena, três meses a seis meses, detenção ou multa. A titular da ação penal indiciou o Sereira nessas penas. Já tem quatro pedidos nossos de liberdade de Sereira, orem por excesso de prazo, ora, revogação da preventiva, ora, problema de saúde. Ele é diabético tipo 2. Ele está perdendo a visão. Eu tive agora quarta-feira visitando o Sereira e eu vi ele de óculos. Olha, o Sereira, o que está acontecendo com o cheiro? Não, eu cheguei o óculos de pata, não estou enxergando. E nós já levantamos essa peça lá atrás, com a adição de Moraes, com a doutora Leila Cure, juiz da paradação dos juízes penais. A doutora Leila Cure determinou que ele fosse subitir dez exames médicos. Por duas vezes, nós reiteramos, pela terceira vez, e a papura dando tumor nem insetível para a direção do papura. Qual crime ele está sendo acusado? Qual é a acusação? Incitação ao crime. Artigo 286 do Código Penal. Pena. Qual é a pena? Três meses a seis meses, detenção. Se ele for condenado, ele já não... Está sobrando o tempo. Está sobrando o tempo. Eu peguei o artigo 59 do Código Penal. Chama Circunstâncias Judiciais. Ali você analisa a 12 metida da pena. Eu dei um de juiz. Ele está com crédito aí. Eu peguei a 12 metida da pena. Eu me comparei, litiguei, contegei com o artigo 286 do Código Penal. Sabe que pena eu que ele pegaria? Na que outras hipóteses? 141 dias. Ele está há 239 dias preso. Preventivamente. Preventivamente. Detalhe. É o único caso que ele cumpriu a pena sem ação penal em curso, sem receber denúncia. Ele... A denúncia do Lógui Dura fez contra ele foi no dia 20 de maio. Até hoje, o ministro da Justiça de Moraes não recebeu a denúncia. Não tem ação penal em curso. Outra pergunta que eu faço para o senhor, doutor... Giovanni Veras, pessoal. Giovanni Veras, doutor Veras. Ele é índio, claro. Aí é outro problema. Ele é índio, né? Algum... A própria comissão aqui, a Câmara que trata disso, o FUNAI, saiu em defesa de alguma assistência? Nenhum, gente pessoal. Nós estamos falando da FUNAI. Eu consegui, com muita luta, marcar agora dia 9, às 14 horas, na esplanada dos ministérios, para falar com o diretor, com o ouvidor geral da FUNAI. Para pedir ajuda deles. Eu já fiz notas às instituições de defesa dos direitos humanos internacionais, publicou na Alemanha, na Espanha, Portugal, França, tudo. A repercussão está causando um certo barulho lá fora. Aqui no Brasil não está causando. O sirene está esquecido. Às vezes eu converso com as pessoas, mas já foi embora, né? Está solto não. Está preso. 239 dias. Um cara que é portador diabético 2, está perdendo os movimentos dos membros inferiores. A alimentação péssima. Até hoje, pela segunda vez, a doutora Leila Cury determinou que ele fosse sumir de 10 anos. não submeteram. Uma médica chamada... da papuda. Petista, doente. De esquerda, maldita. Ana Paula de Belo Dias. Eu provoquei o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, a pôr em liberdade em nome da saúde dele. O Alexandre de Moraes, depois de um mês, ele mandou a papuda um documento pedindo que fosse informado acerca do estado de saúde do cacique Sererê. Um mês depois, eles responderam. Só que o Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para a papuda responder sobre o estado de saúde do Sererê. Depois de um mês, essa médica falou que ele está bem, está sendo medicado, e que tem especialistas cuidando da saúde dele, mas não apresentou nem um exame. Ela falou simplesmente, mas não apresentou nem um exame. Porque não tem. Não tem. Não tem. O que está acontecendo? Tem um preso político lá, doutor Frederico, é o que está salvando a pátria lá dentro. É verdade. Ninguém quer saber dessa médica. Nenhum patriota, nenhum patriota quer saindo por ela. Sabe o que ela fez? Não um patriota se sentiu mal. O pata se sentiu mal às 6 da manhã, foi atendido às 8 da noite, levaram lá para ela, no posto médico, e ela veio de medicar. A Juá, você é bolsonarista, né? Você vai apodrecer aqui. Isso é papel do médico fazer isso? Isso é papel dela? Doutor Frederico na papuda e a doutor Maria Roberta. Está salvando a pátria lá. Hoje eu entendo por que ele está preso. Ele está ajudando aquelas pessoas. Se não fossem morridos de infadento. Se é morridos. Então, eu gosto de falar mais tempo, eu sei que o tempo é muito curto, eu vou ter outro ponto para dar adiante. A Constituição de Segurança Pública vai tomar providência sobre uma certa situação que nós estamos anotando aqui. Oficiando, cobrando... Não é o deputado Sanderson, nem o deputado Marcel Barrati, nem o deputado professor Paulo Fernando, que é a comissão, o professor de justiça, enquanto a instituição vai tomar uma série de medidas, cobrando, requisitando, inclusive, algumas medidas. E tem duas que estão... Me ajudem, gente, há mais de mês que estão na ala psiquiátrica. Elas estão passadas, abobadas lá, já caíram. Só um detalhe, em nenhum momento, todas as pedidas de preparação da preventiva, relacionamento de prisão, problemas de saúde, até hoje o Alexandre de Munaes não decidiu nada, se aí conhecíamos. Não disse que sim, nem que não. Então, a gente fica com a situação difícil. A quem recorrer? A quem recorrer? Aí eu comecei a fazer notas para a empresa de Estado Nacional e pedir uma coisa. Estão recorrendo ao Congresso e na Câmara... E aqui na Casa do Povo, buscar a resposta aqui, porque é a única... Estamos cumprindo com o nosso papel. É a única última porta a bater aqui. Eu não tenho aqui que bater mais. O judiciário, o nosso ponto não tem condições. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, provavelmente, eu venho a ser valente para a porta. Claro, hoje eu vou ficar 41 patriotas. Eu ia dizer, dos 41 patriotas... Fazendo a defesa do índice, ele é de forma gratuita? Não, eu faço com qualquer um. Se tiver algum dependente aqui, eu me coloco à disposição. Estou à disposição. Eu vou levar 41 patriotas. Os 41 patriotas, os 38, eu consegui liberdade. Apenas está o Sererê, o Cláudio Almiro, lá de Balsa, na Bahia, no Maranhão, e mais um outro, que é o André Luiz Vilela, lá de Rondolópolis. Estão presos. O André Luiz Vilela é outro caso clássico de abuso. Ele não participou de nada. Estava preso. Perfeito. Parabéns. Conta conosco aqui. Obrigado.